Bom dia gente, boa tarde, boa noite, Cajuína Comédia, mais um videozinho para o canal Cajuína Comédia, fazendo mais uma mudança aqui Em Senador Pompeu Estou aqui na cidade de Senador Pompeu 52 quilômetros de Quixera Mubim, Senador Pompeu Vamos ver o caminhãozinho aí gente Cajuína Mudanças, Banco do Brasil E finalizando o meu caminhãozinho 608 aqui com mais uma mudança Na cidade de Senador Pompeu Pessoal, se inscreva no canal Cajuína Comédia Dê like, compartilhe se gostou do vídeo Valeu galera